E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas Hoje eu estou a bordo aqui da Yamaha XTZ Lander ABS, nome grande né? É a Lander, ponto O papo de hoje né, é sobre Mototrail pro dia a dia, é exatamente o uso que eu tô fazendo aqui né Tô indo resolver um assunto particular aqui numa cidadezinha ao lado E tô usando aqui a minha Lander né, que é a moto que eu uso pro meu dia a dia Só pra servir de parâmetro pra você, essa é a minha moto principal Eu tenho uma Suzuki Intruder 125, que eu dou uns rolezinhos, você vai ver aí no canal Mas a minha moto, o papo a toda obra é a Lander né É a moto que eu viajo, é a moto que eu uso aí pra quase tudo E as pessoas normalmente me perguntam né, pessoal, vem né Hoje mesmo encontrei um rapaz aí no supermercado né Falou, cara, a Lander é massa, não sei o que e tal Então, não é pela marca Lander, tem a galera que é, meu mecânico tem uma XRE Tem a galera da Bross, eu, putz, sempre quis ter uma Crosser, acabei não conseguindo E a Mototrail tem um público né, não é à toa que o mercado de Big Trail né É forte pra caramba no nosso país né E isso tem cada vez mais, tem cada vez aumentado né, se você for olhar bem né Aí você vai se perguntar, pô Marcos, mas a Trail é boa pro dia a dia Eu falei, cara, você tem que analisar o teu uso sempre né, tem muito o que fazer Primeiro que não existe moto perfeita né, se você tá ganhando de um lado, você vai perder do outro Vou te dar um exemplo, eu tinha a Haldú Shopper Road 150, tive a moto por quase dois anos Era minha moto pra tudo, só tinha ela E a minha cidade, em Colombo, no Paraná, os caras são campeão pra fazer a lombada, sabe E quando eu digo campeão, os caras são os artistas, entendeu Não tem nenhuma engenharia ali, é artista, porque cada lombada é única Sabe, então você tem lombada do que tipo, tem os asfalto ruim E eu lembro bem que eu passava em umas lombadas quando eu vim com a Shopper Road E cara, era muito desconfortável, sabe A experiência de passar em cima daquela lombada com a Shopper Road era muito ruim E... Hoje eu passo por aquela mesma lombada né, porque a Bendita tá lá ainda Com a Lander, e eu vou bem de boa, entendeu Então tipo, você tem menos, você tem, vamos dar uma chance pro parceiro aqui Vamos trocar, só aí irmão E... Você vai bem de boa com a motoco, sabe Então... Só que a galera cria uma expectativa muito alta quando sai de uma moto baixa Baixa que eu digo é... CG Intruder Haldú Essas motinhas aqui não são trail né Então a galera cria uma expectativa de que vai ser um sofá, entendeu E não é, você continua sentindo a buraqueira e tal Mas pra quem bate aí no dia a dia, você pode olhar Eu tenho visto cada vez mais motoboy rodando com motinha trail, entendeu Cada vez mais Você vê os motoboy rodando com as motinhas trail, com bros, com crosser Até com o Lander, já vi bastante motoboy rodando aqui Justamente por causa do conforto né Conforto da moto é muito bom Porra, não tô enxergando o sinaleiro aqui Conforto da moto é muito bom Então... Só que tem que alinhar um pouco a expectativa, sabe Eu acho que... Você vai ter... A moto trail, ela tem um ponto negativo Que ela é uma moto mais alta né Então, vou dar um exemplo Quando eu comprei a Lander Primeira semana eu já... Tomei com a moto, cara Coloquei dois sacos de ração Quarenta quilos de ração na moto aqui A hora que eu fui montar, tô acostumado com uma motinha baixa né A hora que eu subi na moto, a moto tombou pro outro lado Se não é o protetor de carenagem Lá eu marcando na primeira semana comprar a carenagem lá na Yamaha Então, o que eu posso te dizer com toda certeza é que você vai ter mais conforto Vai continuar sentindo os buracos, mas muito menos Então a experiência vai melhorar muito Eu tenho a Intruder Então eu fui lá passando a lambada de volta com a Intruder E a minha Intruder troquei, eu usei o amortecedor dela original, com o FAP novo Coloquei num bem maciozinho, fui lá passar e cara, desconfortável, entendeu? Só que na moto baixa é confortável pra você subir, entendeu? O que é desconfortável na mototrail? É você subir e descer Eu tenho 1,83m E você tem que fazer um esqueminha pra subir e descer, sabe? Você sobe, desce, numa boa Mas não é aquela facilidade extrema de uma moto baixinha, sabe? Aquela facilidade espetacular que você tem numa moto baixa Então aí você vai ter que analisar o que tá te doendo mais Qual que é a dor que você quer resolver aí, né? Então quando você vai fazer essa troca da moto Pra quem tem uma moto baixa E tá querendo ir pra uma mototrail Você vai ver que vai resolver isso aí Vai resolver uma dor principal tua, um problema Mas vai te tirar outro, né? E aí hoje, claro, me incomoda muito menos o processo de subida e descer da moto Do que o desconforto que eu tinha na suspensão E por causa da buraqueira e tal Nosso país aí, então as mototrail tem ganhado força E a mototrail tem a versatilidade, né? Então se você tiver que pegar um trechinho de terra Uma rua mais ruim Você vai muito mais tranquilo com a mototrail Do que com uma moto street Uma moto custom E qualquer outro segmento aí Você vai com um pouquinho mais de dificuldade, sabe? E isso tem feito esse mercado de mototrail cada vez mais crescer, né? É um mercado em franca expansão E a galera vai usando cada vez mais a moto aí pro dia a dia Porque daí ela é confortável Dessas motos menores, aqui até 250 Elas são econômicas Uma manutenção barata Segura normalmente não é muito caro Então fica tudo muito, muito, muito prático, né? Aí facilitando pra caramba Hoje tá um dia com bastante vento, né? Eu estou aqui na cidade de São José dos Pinhais, né? E... E o que eu quero dizer pra vocês é que eu fiquei bem satisfeito, sabe? Pra mim resolveu, minha maior dor Era essa questão da suspensão E também o aumento de cilindrada deixou Deu uma performance melhor pra moto, né? Deixou a moto mais pertinha, né? Eu acho que 250 é a cilindrada Ideal pra cidade E aquela cilindrada que você consegue se virar Numa viagem, numa rodovia, né? Mas ela é ideal pra cidade Então eu te recomendo E quando eu falo em mototrail, cara Você pode procurar uma Lander nova Ou pode procurar uma Lander antiga Pode procurar uma Teneré Pode procurar uma XRE A XRE eu iria nova Tem aquele rolo do cabeçote aí É... Mas se você quer moto menor Crosser, cara Já tem ABS Show de moto Tem a Bross Motinha firmeza, né? Porque tu vai ter uma... Qualquer um mexe A rede de condicionário e a Honda É muito grande É... Tem a... Tem a XRE 190 Que eu acho um meio termo interessante Já uma motinha com algumas coisas mais legais É... Tem da Hohenfield e da Himalayan Né? A Himalayan tem os seus pormenores aí Mas eu acho ela muito massa Muito confortável Um torque violento E... Se você não pegar uma moto premiada Acho que vai ser de boa Então são essas motos aí que você pode usar Eu te recomendo Você vai ficar bem tranquilo Só que se você for meio baixinho e tal Você vai ter essa dificuldade a mais, né? Se eu colocar um banco comfort Que eu tô avaliando pra colocar na minha moto É... Vai me complicar mais um pouquinho Porque ela vai ficar um pouquinho mais alta, né? Isso que eu tenho um 1,83, né? Mas tudo aí se você se adapta Se você se ajusta, né? Hoje já me incomoda muito menos Porque a gente vai se acostumando, né? Então é isso, pessoal Realmente o Moto Trail pro dia a dia aí Na minha visão acho que é A melhor pedida Pra quem... Quem quer uma moto dessa Acho que vai te atender com muito conforto, né? E é uma opção muito interessante Beleza? Galerinha, forte abraço Fique com Deus Até a próxima Valeu!